Deus vai encher sua casa de alegria. Talvez só você, Deus, sabe o quanto teu coração tem chorado nos últimos tempos, não é verdade? Tantas decepções, frustrações, tantas más notícias, acontecimentos ruins, tem vindo aí nesse lugar, não é? Tem momentos que você olha e a única vontade que você tem é de chorar. Porém, Deus te trouxe até aqui pra dizer, minha filha, meu filho, aquieta o teu coração, porque a tua casa, o teu lar, o ambiente onde você mais convive, eu vou alegrar. Ainda sou Deus que sei fazer o cenário por completo mudar. Você crê nessa palavra, toma posse, recebe? Então, em nome do Senhor Jesus, confirma aí, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Ei, olha só quantas vezes algo está faltando, não é? E nós sabemos disso. E o nosso coração se entristece, porque o que está faltando vai além das nossas forças. O que está faltando vai além das nossas condições de acrescentar. A gente não pode. E isso traz um sentimento de impotência muito grande. Tem alguém aí do outro lado, que o sentimento que você está tendo agora é de completa impotência diante de uma situação que você queria resolver, de algo que você queria acrescentar neste lugar. Porém, não há condição, porém, não há estrutura, porém, ei, não é acessível a você, mas Deus manda dizer para você nesta hora que aquilo que está faltando ele vai acrescentar. Deus manda dizer para você que aquilo que você não pode fazer, ele vai fazer neste lugar. Prepara o teu coração, porque onde você tem chorado, Deus manda dizer que você ainda vai comemorar. Para você crer, declara, eu tomo posse dessa palavra, eu tomo posse dessa palavra. Quando você declara, você está dando legalidade para essa palavra se cumprir na sua vida. A palavra do Senhor, queridos, vai nos dizer que dentro de uma casa, ei, havia tudo. A ponto de perguntar para uma mulher, tsunami, o que ela desejaria. E ela diz, não desejo nada, além do que eu já tenho. Porque não me falta nada. Porém, não é que ela tinha tudo o que ela desejava. Faltava algo, porém, era tão impossível que ela não chega nem a pedir. Quantas vezes, ei, aquilo que nós queremos é tão impossível que a gente prefere camuflar, anular, neutralizar isso dentro do nosso coração do que colocar no altar. Quantas vezes aquilo que nós desejamos, ei, o sonho, o desejo do nosso coração é tão impossível que nós nem pedimos ao Senhor, porque nós achamos que não vai se concretizar. Porém, Deus manda dizer para você que Ele vai fazer mais na tua vida do que o que você possa imaginar. Ele vai fazer mais e o teu coração muito, mas muito vai se alegrar. Prepara-te aí do outro lado, porque os últimos dias têm sido de grandes tristezas, mas os que estão por vir, os dias que virão aí, será de grande alegria para ti. Você quer tomar posse? Recebe? Declara. Essa palavra é para a minha vida? Essa palavra é para a minha vida? Observe só uma coisa. A Bíblia vai nos dizer que o profeta, quando escuta a resposta daquela mulher, ele não se contenta porque ele bem sabe, ele bem sentia que algo faltava, mas ela não vai falar para ele, ela não vai anunciar. É, talvez pensando que aquilo era impossível demais, ela não vai nem citar o desejo do seu coração, porém a Bíblia vai dizer que ele vai descobrir que dentro da casa daquela mulher, ela tinha tudo, mas algo estava faltando para lhe completar. E a Bíblia vai dizer que ele vai profetizar um filho sobre a vida dela. Sim, e o seu fruto irá, ei, e o seu fruto virá para os seus braços, para a palma da sua mão, e ela terá este milagre realizado naquele lugar. Deixa eu declarar aqui sobre você. Deixa eu profetizar aqui sobre a tua vida, um desejo profundo do teu coração. Algo que às vezes você nem coloca em oração. Algo que às vezes está tão distante das tuas mãos, que entristece o teu coração e você até evita falar nisso, Deus vai realizar. Eu quero declarar que algo tremendo por estes dias Deus vai realizar. E ele vai te confirmar que esse milagre já está vindo na tua direção. sinais Deus te dará, que este negócio virá para a palma da sua mão. Deus manda dizer, é um desejo do teu coração, ainda que não tenha saído pela tua boca, ou por vezes você tenha reprimido dentro de você, esse desejo, essa vontade, sabe? Esse sonho, esse plano, esse projeto, Deus manda dizer que ele viu e ouviu. E ele vai realizar, eu quero declarar, Deus vai encher tua casa de alegria com essa grande realização que ele te dará. A Bíblia vai dizer que Deus realizou esse milagre na vida da mulher. A Bíblia vai dizer que a casa dela agora, queridos, não faltava mais nada, estava completa. Quero declarar, vai ser essa a sensação. Hoje, você talvez está com esse sentimento de impotência, mas Deus manda dizer que esse sentimento onde você sente que nada pode fazer, que não pode alcançar, que não tem condição, que não tem estrutura, será trocado por um sentimento de plenitude que em você vai transbordar. E te dará muita, mas muita alegria neste lugar. O grande presente, a realização do desejo do teu coração. Deus na palma da tua mão colocará. Você crê? Toma posse desta palavra, entende que Deus vai realizar na tua vida aquilo que hoje, pra você, parece completamente impossível. Que Deus vai te dar esse testemunho pra contar neste lugar. Você toma posse aí do outro lado e crê que Deus está falando contigo de uma maneira linda e tremenda. Então, em nome do Senhor, Jesus, confirma com muita fé, mas muita fé aí nos comentários com o teu. Amém! Amém, queridos glórias a Deus! Olha só, eu quero orar juntamente com você, coloca teu pedido, coloca tua petição, teu pedido de oração, que eu quero clamar contigo nesta hora. Deus vai encher a tua casa de alegria. Deus vai atender o desejo do seu coração. Deus vai realizar o impossível na sua vida. Amém! Glórias a Deus! Antes de orarmos, deixa a curtida, compartilha essa mensagem com alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus e você vai ser o canal de bênção. Então, deixa Deus te usar aí do outro lado. Vamos orar? Oremos em nome do Senhor, Jesus! Oremos, Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, exaltar. Bem dizer o teu santo nome, Deus, obrigada. Obrigada porque até aqui o seu descido conosco. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor nos fez entender que aquilo que é impossível, aquilo que nos deixa com a sensação de que nós nada podemos fazer, é algo que o Senhor vai operar. Eu creio, meu Deus, que o desejo do coração dessa pessoa vai se realizar e a casa dela será completa. Deus, haverá alegria no meio da família, no meio da parentela, dentro do lar. Profetizo e declaro que o teu milagre vai chegar. Deus, é contigo para realizar o impossível. Se você crê, toma posse e recebe em nome do Senhor Jesus. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém! Amém, queridos glórias a Deus. Olha só, que Papai do Céu te abençoe poderosamente. marca três pessoas para ouvir essa mensagem de Deus com você hoje. Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Amém!